A aula é de teatro, mas a intenção é de que aqui se aprenda muito mais que simplesmente a técnica. São 60 alunos entre 12 e 17 anos que agora fazem parte do projeto com oficinas de interpretação, canto e dança. Tem um pensamento social, né? Eu estava há pouco dizendo que aqui o teatro é o nosso templo, né? É o nosso templo, é um templo de conhecimento, é um templo de inclusão, de socialização, comunitário também e político também. Na primeira aula do projeto do Grupo Grita, os novos alunos puderam conhecer um pouco mais sobre instrutores e como vai ser desenvolvido o curso, que tem duração de seis meses. O Grupo Grita, ele passou dois anos, a gente fala aqui de forma desativada, pela pandemia, né? E a gente agradece o Instituto Cultural Vale pela iniciativa de apoiar esse projeto, a qual a gente está acolhendo 60 comunitários, 30 pela manhã e 30 pela tarde, nessa oficina que é interdisciplinar, teatro, canto e dança. Troca de experiências bem vista, tanto por quem recebe quanto por quem repassa o conhecimento. Uma oportunidade que eu mesmo não tive, de ter acesso a esse conteúdo, a toda essa técnica, a toda essa história, toda essa busca pela nossa história, aqui dentro. Uma oportunidade que para a Juan também vem acompanhada de muita expectativa. Espero que seja maravilhoso, que a gente venha criar um vínculo muito grande com as pessoas, que venha ser um projeto tão bom quanto o projeto Via Sacra.